Você acha que existe uma idade mínima para uma pessoa se tornar ativista? Como você tem conduzido conversas sobre assuntos sociais aí com as crianças que estão ao seu redor? Esse é o tipo de coisa que fica se passando pela minha cabeça e aí eu resolvi transformar essa reflexão em um vídeo daqui do canal. E é reflexão mesmo, porque aproveitando os meus dons jornalísticos, eu trouxe convidados, trouxe entrevistados para a gente traçar uma linha de raciocínio até o final dessa conversa aqui. E a conversa mesmo, deixe aqui os seus comentários em relação a esse assunto e vamos lá. E que grosseria que eu cometi, né? Nem me apresentei, vai que você não me conhece. Meu nome é Natália Braga e eu estava online durante as manifestações de Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos, né? Porque eu estou aqui em São João de Bereti. E aí eu vi esse vídeo aqui que viralizou dessa criança de 7 anos participando de uma manifestação e gritando palavras de ordem, né? Então eu convidei a psicóloga Cintia Aleixo para falar um pouco sobre esse vídeo. Olha, quando eu vi o vídeo daquela menina de 7 anos, eu não consegui sentir orgulho, não consegui sentir alegria. Muito pelo contrário, aquele vídeo não deveria acontecer. Não é que não deveria... É lógico que no momento que aconteceu, ela estava ali cuidando de uma demanda que é nossa enquanto pessoas pretas. Quando eu digo que não deveria acontecer, é que nós não deveríamos romantizar aquele vídeo. A pessoa que pratica o racismo poderia utilizar aquele vídeo não somente para colocá-lo, distribuí-lo nas suas redes sociais, mas deveria levar aquele vídeo para o coração, para repensar uma criança preta que ao invés de estar brincando, que ao invés de estar cuidando da sua autoestima, que ao invés de estar sendo criança, né? Sendo criança, não tendo preocupação, grandes preocupações com as relações, que deveriam estar sendo aceita em qualquer tipo de relação. Esse não é o momento de preocupação. Não deveria ser um momento de preocupação para ela. Me traz a lembrança de todas as meninas pretas. Me traz a lembrança do que a minha filha passa nas escolas ou nos seus relacionamentos, do que eu mesma passei. Talvez na infância ela não vai saber, não vai ter noção da repercussão que essa falta de infância otimizada vai influenciar aí no resgate da vida adulta. Então, essa é a consideração que eu tenho sobre esse vídeo, sabe? A MC Sofia tem 16 anos, é de São Paulo e é rapper desde criança. Eu conversei com a mãe dela, que é a Camila Pimentel. Com essa projeção profissional que ela teve ao longo desses 10 anos, você já teve algum medo em relação a isso? Não só em relação à imagem dela enquanto uma criança artista, mas por conta dos temas que vocês abordam desde cedo? Olha, na verdade, as questões raciais, eu acho que são temas que a gente tem que começar a falar com os nossos filhos desde muito pequenos, assim que eles têm o mínimo de entendimento. Porque são coisas que eles vão começar a passar na escola, vão começar a passar em sociedade a partir do momento que eles saem para brincar na rua, por exemplo. Mesmo que ela não fosse cantar. São temas que a gente vivencia. Sofrer racismo por questões estéticas, por questões de cabelo, são coisas do nosso cotidiano, elas fazem parte da gente, infelizmente, né? É uma realidade que a gente vive. Então, as pessoas falavam, ela não é muito nova para falar sobre esse tema? Aí eu falava, a gente não é muito novo para sofrer racismo na escola, na creche? Ela não foi muito nova para sofrer racismo na obstetrícia? Quando eu fui ter ela aqui, desde aquele momento, enquanto eu estava lá em trabalho de parto, a gente já sentiu o primeiro sintoma de racismo ali, sabe? Eu, com 18 anos, uma outra menina branca também, tendo um filho, e eu já entendendo ali o tratamento que os médicos tinham com ela e comigo. Então, assim, ela estava acabando de nascer. Ela também não era muito nova, mas ela já estava tendo por esse processo? Nós sabemos que existem dados, e muitos estudos científicos, enfim, aí disponíveis na internet, que trazem dados dizendo que a mulher preta, ela sofre violência obstétrica no seu parto. Essa violência não é violência de bater, violência de machucar de propósito, né? Aqui para trazer um pouco o norte sobre essa violência. A violência é você não oferecer a possibilidade para que essa mulher escolha qual é o formato de parto que ela deseja ter. não oferecer ferramentas de conhecimento para que essa mulher compreenda que o parto natural é a melhor escolha. A Elisa que se dança muito, ela tem 9 anos e é daqui do Rio de Janeiro. Ela canta funk, e esse outro clipe que vocês estão vendo aí é Menina Pretinha, da MC Sofia. A MC Sofia e a Elis são amigas, e a Elis está ali no clipe. E esse trabalho todo acontece muito nas redes sociais, e nas redes sociais que têm um alcance muito grande, essa questão do viral que a gente está falando aqui, mas também da resposta das outras pessoas. E aí, sendo a Elis uma criança, referência em moda, referência em questões raciais, e agora na música também, como você fez para lidar, e principalmente nesse momento em que a Elis foi alfabetizada, para proteger ela dos ataques, dos comentários racistas, como é que foi para você lidar com isso? E como é até hoje? Então, assim, a gente foi sempre muito verdadeiro, e as ideias aqui sempre foram muito enegrecidas, assim, desde sempre. A gente sempre falou com ela, ó, a gente tem dois caminhos. A gente pensava assim, ou a gente fica aqui na nossa caixinha, no nosso mundinho preso e vivendo, ou a gente põe a cara a tapa, se arrisca, porque tudo é um risco, e tenta mudar a vida de outras pessoas com esse trabalho, e a nossa também. Não que a Elis tenha sido, assim, um bote espiratório, não foi isso. Mas, como eu falei antes, a gente percebeu que ela tinha sido a comunicação, e ela tinha essa facilidade de chegar nas pessoas. Então, tipo, ela foi a líder do bailinho, e ela conseguiu trazer um monte de criança, ela conseguiu mudar a vida de um monte de criança, ela conseguiu fazer com que outras crianças vissem que seus cabelos, não tem nada de errado com seus cabelos, não tem nada de errado com seus corpos, não tem nada de errado com seu estilo. Então, ela sempre ficou meio ali, sabe, sendo o escudo de tudo isso. Na questão dos comentários, quando viraliza alguma coisa ou outra na dança, sempre tem. Ai, mas isso não é dança de criança. Ai, mas ela tá dançando funk. Ai, mas o funk é putaria, perdão. Ai, mas o funk é isso, funk é aquilo. Então, a gente teve que fazer um trabalho com ela, pra que ela entendesse o porquê que ela estava ali. Então, ó, você dança, você gosta do funk? Ah, eu gosto. O que que acontece quando você escuta o funk? Ah, eu sinto uma coisa aqui, meu corpo não quer parar. Então, isso é puro, sabe? Então, você pode dançar funk, mas você sabe que alguém vai ver, não vai gostar, não vai se identificar por causa disso, porque as pessoas são preconceituosas, porque as pessoas não gostam de ver as outras pessoas felizes. E aí, a gente vai conversando com ela. A gente evita, ela mesma evita ler algumas coisas, principalmente na dança. Por incrível que pareça, é onde ela recebe mais ataque. Assim, é onde vem mais os ataques, são daí, nessa questão da dança. E aí, eu tento falar pra ela, ó, é um processo, sabe? Quando você tiver maiorzinha, talvez não fale em tanto, ou vão continuar falando, porque as pessoas são dessa forma. Então, a gente sempre foi muito verdadeiro com ela, sabe? Assim, ó, então, vão falar sim, que a gente tá fazendo mimimi. Então, uma forma que a gente, até bem legal e bem gostosa, foi a gente começar a compor sobre isso. E daí saíram as letras das músicas, sabe? Quando a gente tá chateado com alguma coisa, quando a gente acha que tem necessidade de falar alguma coisa, a gente senta. Então, acho que a forma que a gente achou foi com que ela usasse a própria arte pra falar, ó, escuta isso aqui. Você tem certeza que você vai manter a ideia de que o funk não é pra criança? Houve esse funk aqui, sabe? Então, acho que é dessa forma. E, lógico, né? A gente sempre, quando vê alguma coisa mais pesada, alguma coisa, assim, absurda, a gente apaga, ou a gente denuncia, a gente não deixa chegar até ela, porque ela só tem nove anos, e não tem necessidade dela lidar com certas questões agora. Foi legal ouvir na sua fala a evolução desse processo de conduzir os assuntos com ela, né? Começando por uma abordagem sempre muito positiva das causas que ela tava envolvida, e agora quase que uma autonomia intelectual dela, né? Participar desse processo de compor sobre as coisas que ela sente, sobre as coisas que ela vê. Bastante interessante. Ela conseguiu ter muitas referências, e isso fortaleceu muito ela. Então, assim, por mais que exista, como existiu várias vezes, ataques racistas, eu não vi a saúde dela mental abalada. A minha até sim, até chora. Ela não, ela fica normal lá. Ué, mãe? Não sei o que, mãe. Eu, ai, não acredito. Ué, mãe? Porque talvez, justamente por conta dessa era digital, neste momento, e ela entendeu que existem esses ataques, que ela tem as referências, e que ela conseguiu, com essa rede social, positivamente, ver pessoas positivas, grandes, fortes, e representativas pretas como ela, e aí que não seria isso que ia abalar, sabe? Um ataque, de um fake, de não sei o quê. Ela é muito equilibrada quanto a isso. Como você percebe, essa, no seu dia a dia, essa diferença? A primeira vez em que você ficou mal, e a Sofia não ficou, como é que foi você se deparar com essa diferença de geração? Foi estranho? Então, uma vez ela postou uma foto, assim, que ela estava com uma roupa verde limão, e aí ela estava num parque, né? E aí postaram numa página, e aí começaram a ouvir vários comentários. Ah, parece uma caneta, aquelas canetas de marca texto. De neon, marca texto. Aí algumas coisas racistas, estavam no meio, tudo junto. E eu fiquei, assim, super chocada, fiquei muito abalada, até chorei. Ela até deu risada de algumas coisas, tal. E a página viu também, assim, que foi muitos comentários, acabou até apagando a foto. E aí, não sei, foi aí que eu vi que eu fiquei muito abalada, e ela não ficou nem um pouco abalada. E não foi a primeira vez, teve uma outra vez também que alguém falou alguma coisa, ela ficou também super de boa, e eu fiquei, não, não é possível, porque eu sou mais sentimento, ela é sentimento também, mas, eu não sei, eu sou mais real, eu não acredito, não sei o que, ela está amanhã, nossa, ela é bem assim, fica de boa, e eu fico super... É até uma ideia para a gente quebrar na nossa cabeça, né? Nós, nossa, agora eu estou me sentindo a velha guarda do ativismo brasileiro, mas, para a gente entender que a gente não gabaritou essa questão de como reagir ao racismo, né? Existem outras formas, a vivência muda tudo, está aqui um grande exemplo que você trouxe. Que conselho você daria em relação a calibrar, vamos dizer assim, os acessos que as crianças têm na internet, esses assuntos? Eu entrevistei a família Quilombo, eles falaram sobre o cuidado que eles tinham para não serem pesados e alarmistas na hora de falar com a Quinze e a Dandara, para não gerar também um choque, né? Um medo ali do que está por vir, uma ansiedade, na verdade. Existe, assim, uma preocupação de toda mãe preta de saber qual é o momento certo de falar sobre o racismo com as crianças. A criança, ela vai se deparar com o racismo em algum momento da vida dela, né? Então, que seja dentro de casa, que ela esteja preparada ou que ela, pelo menos, esteja preparada para vir conversar sobre algo constrangedor que ela sofreu, e aí os pais possam endereçar essa história constrangedora para o ato racismo, sabe? Então, assim, os pais vão saber a partir de cada criança, de cada personalidade, de cada criança mais sensível ou dependendo do mundo onde a criança vive ali, mundo que eu digo social e cultural por conta da socialização, enfim, contra as crianças que é necessário, ou se é necessário esperar acontecer, né? Eu acredito que a maioria dos pais que tem mais de um filho nesse momento vão encontrar talvez essa insegurança na decisão porque as crianças são diferentes, nós somos diferentes, os filhos são diferentes com a mesma criação. Eu atendo muitas pessoas que se tornam negras na vida adulta. Por quê? Porque, possivelmente, essas pessoas não estavam preparadas emocionalmente para lidarem com o racismo, então é mais fácil a gente fingir que ele não acontece. Vira e mexe, as pessoas insinuam ou falam que, de alguma forma, por ser uma figura pública desde, sei lá, dos três anos de idade, a Elis perdeu a infância dela? Como é que você lida com isso? Olha, isso é uma... A minha filha mais velha tem 19 anos, então sempre que a Elis é pronta ou sempre que a Elis é a Elis, ela fala, eu queria tanto poder filmar isso e jogar na cara dessas pessoas que falam que Elis não tem infância. Ela dançou no Rock in Rio, antes de entrar no palco para dançar, era só ela de criança, eu acho que foi ela a única criança que dançou no palco do Rock in Rio com uma companhia de adulto. Ela estava brincando de pique com os bailarinos, sabe? A gente esteve em 2017, 2016, em Brasília, na Natividade, foi a primeira vez que ela subiu em um palco, acho que foi em 2016, com a MC Sofia e o Dream Team do Passinho. Então, antes de elas subirem no palco, as duas, a Camila está aí que não vai me deixar mentir, elas estavam brincando, correndo, caindo, sabe? E deu a hora, elas subiram e arrasaram, então, a Sofia também, agora não, que já está mais moça, né? Está em outra vibe, mas era assim, o tempo inteiro, era correndo, mandando parar, a Camila mandando parar, porque elas são crianças, entendeu? Eu acho muito chique quando pessoas super jovens podem falar em aposentadoria. Elis quer aposentar antes de mim, na maioridade. vai parar, vai parar e vai, tipo, ser professora, tipo, essa carreira eu não quero mais, eu vou para outra carreira, que é o que eu quero fazer e essa daí vai ficar só na história, assim, então, eu não fico com muitas, é estranho falar isso, as pessoas acham que às vezes até, ah, não, está de fita, mas eu não tenho muitas, não deposito muita confiança, nossa, minha filha vai ser a nova Ludmilla, minha filha vai ser a nova Beyoncé, porque não é, não sou eu, eu queria ser a nova Beyoncé, mas, não, é ela, então, eu vejo, assim, ela gosta, ela gravou com a MC Carol, assim, na nova música da MC Carol, ela tem a voz dela lá, então, assim, são coisas incríveis que ela faz, mas que eu acredito, eu não quero ficar, nossa, vai ser para sempre, porque é a vida dela, então, quem escolhe é ela. E você, consegue lembrar quantos anos você tinha, quando pegou uma ou mais bandeiras aí, para levantar pelo mundo? Conta a sua história aqui nos comentários, e eu espero vocês no próximo vídeo do canal, e se você gostou é aquilo, não esquece de deixar o teu like, e compartilhar com outras pessoas, para semear essa reflexão por aí. E aí